O Plenário da Câmara dos Deputados acabou de rejeitar a PEC do voto impresso. O placar foi apertado. Foram 229 votos a favor da mudança pelo voto auditável e 218 votos contrários, além de uma abstenção. Mas eram necessários 308 votos para aprovação. O dia começou em Brasília com o desfile de tanques de guerra na Esplanada dos Ministérios. A Marinha do Brasil apresentou ao presidente Jair Bolsonaro os blindados que farão parte da Operação Formosa no interior de Goiás. Os veículos saíram do Rio de Janeiro e, para chegar ao destino final, passaram obrigatoriamente por Brasília. A diferença é que, dessa vez, o presidente recebeu o convite da Marinha para conhecer a operação. Após o desfile, os blindados ficaram estacionados na Esplanada dos Ministérios. Muita gente foi até o local tirar foto, mas o evento provocou reação política. É que foi marcada para esta terça-feira a votação do voto impresso na Câmara. E, para a oposição, o desfile soou como pressão e demonstração de poderio militar. Um pedido foi feito ao Supremo para impedir o desfile, mas a solicitação foi negada. Acontece que o desfile de tanques da Operação Formosa foi marcado antes da sessão da Câmara. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, avaliou que o desfile de blindados no mesmo dia da votação da PEC do voto impresso foi uma trágica coincidência, mas disse nesta terça-feira que não cogitou mudar a data da votação. Lira afirmou que não tem motivos para desconfiar da urna eletrônica, mas sugeriu que a Justiça Eleitoral dê mais transparência ao processo. Todos os deputados que estão aqui foram eleitos pelo sistema de urna eletrônica. Eu venho dizendo que eu já participei de oito eleições, seis delas no sistema eletrônico. Eu não posso, nem devo, nem tenho prova de dizer que o sistema não é correto. Lira disse que recebeu de Bolsonaro a garantia de que a decisão do plenário será respeitada. Há um compromisso do presidente da República, isso ficou claro, de que cumprirá e aceitará o resultado do plenário da Câmara dos Deputados, é isso que eu espero. A PEC do voto impresso é de autoria da deputada Bia Kicis, do PSL e do Distrito Federal, e tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O texto prevê a impressão de cédulas físicas que possam ser conferidas pelo eleitor em votações, referendos e plebiscitos. O relatório do deputado Felipe Barros, que sugeria a contagem pública e manual dos votos, a partir de cédulas impressas no momento da votação, foi rejeitado na Comissão Especial por 22 votos a 11. No dia seguinte, a Comissão aprovou um novo relatório que recomendou a rejeição da proposta original. No entanto, os pareceres das comissões especiais não são terminativos. Por isso, a discussão foi levada ao plenário pelo presidente da Câmara. O tema divide opiniões. O voto impresso será um verdadeiro fortalecimento da nossa democracia. O que nós estamos defendendo não é a volta do voto em cédula, mas sim do voto eletrônico auditável. Assim como existe conferência em diversas operações de transações eletrônicas que se fazem principalmente no mercado financeiro. Outros itens estavam na pauta do plenário desta terça-feira. Entre eles, a medida provisória 1045, que prorroga o programa de manutenção de emprego e renda. Como a votação encerrada agora há pouco rejeitou o projeto, a proposta do voto impresso foi arquivada e as eleições seguem com o formato atual, com a urna eletrônica sem impressão de comprovante. Já a prorrogação do programa de manutenção de emprego foi aprovada. Mais cedo, o Senado aprovou um projeto que substitui a Lei de Segurança Nacional. O novo texto sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito já foi aprovado na Câmara e agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.